Oi, hora de mais um chatômetro, o quadro aqui do canal para te ajudar a fazer boas compras, compras mais inteligentes e a evitar o seu desperdício de dinheiro. Apresentei bem? Putz, já fiquei convencido. Até você quer saber o que eu vou falar agora? Exatamente. Olha só, hoje eu vou falar dessa linha de batons da quem disse Berenice, que é o lançamento deles e é a linha de batons mate cetim. Eles lançaram, eu não sei quantas cores, muitas, e eu recebi as cores aqui em casa para testar e a diferença dessa linha é que o batom tem a textura mate, mas ele tem um efeito de cor acetinado. Eu acho isso um pouco difícil de explicar, mas é só você pensar assim, a boca vai ficar mate, mas a cor tem uma profundidade, tem ali um... Uma malemolência. Uma malemolência, entendeu? Pensa no tecido do cetim mesmo, né? Ele tem um brilhinho assim, meio de leve, não tem? É mais ou menos isso, mas é muito sutil. Então o efeito desses batons me surpreendeu bastante, é um produto que eu estou usando muito e hoje eu vou analisar aqui no chatômetro para vocês. Bom, como eu já contei para vocês, o nosso primeiro quesito é embalagem e apresentação. Aliás, já repararam que eu falo embalagem? Eu reparei muito no outro vídeo, porque eu fiquei repetindo embalagem, 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 eu não falo embalagem. É feio, né? É o Pineira do Gui, versão... É o Pineira, versão chata. Muito bem. Muita gente falou sobre esse tópico nos comentários, falando que Ah, Lu, mas isso às vezes não é tão importante e tal. Gente, eu sou designer de formação, não sei se vocês sabem. E a gente tem milhares de aulas de embalagem, porque a embalagem pode fazer com que o produto seja um sucesso ou também pode fazer com que o produto seja um fracasso. Não é só a beleza da embalagem, é a praticidade da embalagem, porque muitas vezes tem um creme que tem um furo que sai creme demais, tem coisa que é difícil de passar porque a embalagem não colabora. Então, assim, pensem que essa categoria, ela não é só analisando a beleza da coisa também, mas ela também analisa a praticidade da embalagem e esses outros aspectos, tá? Muito bem. A embalagem no batom da Candice Berenice é a embalagem padrão da marca, que é essa embalagem pretinha. E na tampa, ela tem essa estampinha fofíssima de corações. Aliás, a identidade visual da Candice Berenice é uma gracinha, né? É tudo muito bonitinho, muito bem feito. Agora, dois detalhes. Um detalhe legal e um detalhe que eu não curto. Tem escrito na bala do batom, se joga, o que eu acho um amorzinho. Acho que tem tudo a ver com a marca e eu acho isso um detalhe muito fofo. Agora, uma coisa que eu acho péssima nas embalagens da Candice Berenice é o jeito que eles colocam o nome da cor. Gente, pode me chamar de velha nos comentários, mas, cara, a letra é impressa em baixo relevo na embalagem. É super pequeno e, tipo, é um negócio preto. Dependendo da luz e do estado do olho cansado da tia aqui, velho, eu não consigo ler por nada na terra o nome dos batons. Então, você imagina que eu tô lá querendo escolher um batom, por exemplo. Aí eu tenho lá, sei lá quantos batons da Candice Berenice, até porque são todos com a mesma embalagem, não tem diferença de linha. Então, assim, o mate é esse, o mate você tinha, é tudo a mesma coisa. E aí eu quero achar o malvatim no meio dos mil batons. Cara, boa sorte, tem que abrir todos. Então, assim, isso é uma coisa que, pra mim, deveria ser melhorada. A embalagem, ela tem uma impressão aqui, então por que que não é impressa, sabe? Eu acho que poderia facilitar, ou a minha sugestão seria aumentar o tamanho dessa letra, cara. Porque, sério, eu me sinto muito velha tentando ler isso daqui. É uma sacanagem esse nominho pequenininho. Então, eu acho que isso atrapalha um pouquinho na praticidade da coisa, porque quando eu quero achar uma cor específica, a embalagem me atrapalha. Então, por isso, eu vou dar nota 3, porque eu fico muito irritada com essa embalagem. Muito bem, categoria número 2, textura e aplicação. Gente, isso, pra mim, é a melhor parte desse batom que tem a textura mais deliciosa da vida na hora de aplicar. Ele aplica muito fácil, ele desliza na boca, mas é assim, como ele tem uma textura mate, não é aquele batom cremoso que você vai ver que vai ficar nos sulcos da boca. Não, ele desliza na medida, sabe? Acho que se eu fosse ter uma referência, assim, Olá, você que cria batons. O batom perfeito tem que deslizar na boca igual esse aqui da Candice Berenice, porque é perfeito, sabe? Ele desliza, não é muito devagar, não corre o risco de você borrar, ele não escorre. Ah, ele é muito maravilhoso. E a aplicação dele, como eu acabei de dizer, é muito boa. Por conta da textura, eu diria, assim, é muito fácil de você conseguir que a cor fique intensa na sua boca, porque ele tem esse efeito mate. O batom mate, geralmente, ele é mais intenso, né? Mais carregado. Então, você consegue facilmente com que a cor fique super pigmentada, super viva na sua boca, e você consegue fazer o acabamento muito certinho nos cantinhos, porque ele tem essa textura deliciosa de aplicação. Minha nota pra esse item é 5. Item número 3, o nosso chatômetro, a gente avalia a pigmentação e a cobertura do batom. Bom, como eu acabei de dizer, ele tem uma pigmentação ótima. Você não precisa fazer força pro batom ficar exatamente da cor da bala. Ele tá exatamente da cor da bala? Tá exatamente, cara. Pois é, gente, foi mó fácil fazer isso. Eu acho muito irritante quando a gente compra um batom. Normalmente não é fácil, não? Não, porque existem vários batons que você compra, e aí, por exemplo, os que são muito mate, muito secos, você basicamente luta com o batom pra ficar da cor que você imagina que ele deveria ficar, porque ele é tão seco, sabe? Que ele não desliza direito, enfim, é difícil de aplicar. Esse não. Esse, assim, você passa a primeira vez, ele já tá ali bem pigmentado, com aquela cor bem intensa, e se você passa uma segunda vez, a cor fica ainda mais bonita, porque fica mais preenchida e fica exatamente da cor da bala. Bom, esse batom, ele não é um batom de longa duração, ele não é um batom de alta fixação, ele é um batom normal de cobertura mate. Batons que tem essa característica mate, geralmente eles já são mais sequinhos, ou seja, se você toma um gole d'água, uma coisa assim, ele não sai tanto, mas ele não é aquele filme que fica grudado na sua boca. Então, eu fiz isso no outro shotômetro que eu fiz de batom aqui, e eu vou fazer agora. Eu vou me dar um beijo pra vocês verem o quanto sai na minha mão. Opa, tô aqui também. Você quer fazer esse teste? Vem cá. A gente vai colocar isso como parte oficial dos shotômetros de batom, tá? É porque a galera também beija na boca, entendeu? Então é um negócio de se avaliar, é. Tomara que beija na boca faz bem. É, agora você entra ali na câmera, ele transfere super pouco. Ó, achei meio... Tá vendo? Você não ficou de batom, você ficou assim, manchadinho. É, achei meio colorido minha boca. Que isso, amor? Eu daria uma nota 3,5. Você daria nota 3,5? Ah, não, a gente roubou. Tem um item que é fixação. Tá vendo? Você me atropelou nos itens, amor. Não, mas vai, já vai nesse. Então tá, então eu vou dar duas notas. Nota número 1 pra cobertura. Pra mim a nota é 5. Gente, eu queria tanto pra saber falar igual aquele povo da apuração de escola de samba, sabe? 10. Bateria e evolução. Peraí, fala, fala. Pigmentação e cobertura, vai. Pigmentação e cobertura. 5. É ruim, né? Porque 5 lá é uma nota ruim, mas enfim, aqui é a nota máxima. É, então nota 5. E pra falar de fixação e durabilidade, eu preciso falar um pouco mais sobre isso. Gente, é um satômetro confuso. Bem-vindos, foi mal. A gente acabou de mostrar a fixação dele na boca do Léo. Eu acho muito bom. É um batom que assim, é aquele tipo que você coisa o copo, fica só marquinha de leve. Não fica a cor do batom, sabe? No copo. Então eu considero isso muito bom. Agora, a durabilidade dele, ela é boa. Não é ótima, porque ele não é um batom de longa duração. É aquele batom normal. Você vai passar ali de manhã, quando chegar na hora do almoço, se você não comeu nada, se você tomou uns goles d'água, ele ainda vai estar lá, meio falhadinho, mas vai. Enfim, pra esse item, eu dou nota 4. Próximo item do nosso chatômetro é fragrância. Eu tenho sempre dificuldade de falar essa palavra, fragrância. Bom, o cheirinho do batom é mais ou menos. Tem um cheirinho assim de serinha, sabe? Tipo assim, a impressão que dá é que tentaram fazer ele ficar cheirosinho, porém, não rolou. Mas não é aquele cheiro horrível que incomoda. Sinceramente, quando você tá passando, você nem sente. Agora que eu peguei ele, botei aqui embaixo do nariz, que eu tô... Vou dar nota 4 pra isso, porque assim, é ruinzinho. Mas nem dá pra perceber, ignora. E pra terminar a nossa avaliação do batom Matte Cetina Candice Berenice, a gente chega na avaliação do preço, o custo-benefício desse produto. Esse batom custa R$31,90. O que eu acho... Legal, né? Deu novento, um batom que tem uma textura maravilhosa, as cores são lindas, tem muita opção de cor. O que eu acho interessante, é mó chato quando você gosta de uma textura de um batom e você chega lá e tem tipo 3 opções de cor, assim, não. Tem muita opção de cor. É uma proposta nova. Eu acho, inclusive... Vamos ver se eu estou certa. Anotem a minha previsão. Eu acho que isso é uma tendência. Eu tenho visto cada vez mais batons chegando com essa coisa mais acetinada, que tem um pouquinho de brilho, um pouquinho de cintilância no fundo. Pra vocês lembrarem bem, a Bruna Tavares lançou alguns na linha dela com a Tracta, que tem esse brilhinho assim. Então eu acho que a próxima onda de batom que vai vir vai ser essa, sabe? Com um brilhinho bem discreto, um acabamento diferente. Então é uma proposta nova, um tipo de batom diferente, com uma cobertura maravilhosa, de uma marca que é super bacana. Eu acho que tem 1,90 super justo, cara. Donota 5 para o preço. Custo-benefício muito bom nesse batom. Curte. E chegamos então a um total de 4,3 para os batons da linha Matte Cetinda. Quem disse, Berenice, nota muito boa, eu diria. Eu estou sendo muito boazinha nesses chatômetros, gente. Eu vou começar a ser chata de galocha de verdade pra ver o que vocês falam aqui nos comentários. Vamos ver se vocês vão defender o negócio ou não. Brincadeira. Gente, esse batom é muito bom, eu estou usando bastante. E eu queria pedir pra quem conhece os produtos que eu falo aqui no chatômetro, ou seja, se você já usou os batons da linha Matte Cetinda, quem disse, Berenice, conta aqui embaixo qual foi a sua experiência. Porque como eu já falei, o objetivo desse quadro aqui no canal é ajudar vocês a fazerem boas escolhas, boas compras, a gastar o dinheiro de uma maneira mais inteligente. Então, nada melhor do que ter comentários de gente diferente falando o que achou do produto, tá? Então, conto com vocês, contando aqui nos comentários, o que vocês acharam. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo pra mim e se inscreva aqui no canal, porque quem está inscrito, assiste sempre primeiro. Um beijo, até a próxima. Vamos fazer a nossa média? Vamos lá. E vamos fazer na calculadora, porque da outra vez a gente já mostrou que a gente não sabe fazer conta. Você botou nota, impressionante. Você botou nota aqui pra 5? 5. Vai lá. Então lá, 3, mais 5, mais 5, mais 4, mais 4. Não, pera aí. Obrigada. Nem na calculadora. Impressionante. Um beijo. Até a próxima. Para de balançar a câmera, trem. Que coisa. Ele deu um tchauzinho com a câmera. Não, dá um tchauzinho mental. Dá um tchauzinho que eu vou te acompanhar pra você ver. Nossa, você acompanhou lerdamente aí, hein? Ó. É agora, né? E se eu fizer assim? Não, não, não.